Quando ouvi o Fedilson pela primeira vez, apercebi-me logo que havia algo especial nele. Pareceu-me bom demais para ser verdade. Ouvi tudo o que tinha de trabalhos realizados, maior parte eram co-participações, havia pouco material a solo, até que, finalmente nos brindou com o Ave. Devo confessar que fiquei positivamente iludido com o resultado do Ave, e isso não tira os méritos da obra. Quando esperava ver um Fedilson aka P.A., como no preguiçoso N.S.E., Pancada e Surra, Surpreendentemente vejo outras versões possíveis do P.A. Deu-me um banho de diversidade sonora, com temas importantes e bem atuais. Numa época em que a beleza e a gentileza das relações humanas caíram no mais profundo poço da banalidade, a arte feita para os jovens cada vez mais superficial. Fedilson mostrou-nos não só que se importa com as pessoas e quer falar sobre os seus sentimentos, mas também como deseja criar pontes entre os novos discursos artísticos e os que eram feitos antes da massificação midiática do rap. Já, até aqui tudo fixe, mas vamos lá, afinal qual é o significado do Ave? Num primeiro contato, o conceito da obra pode parecer muito abstrato, mas, à medida que nos aprofundámos nas referências contidas nas 15 faixas, percebemos que apesar de não deixar o significado completamente explícito, ele sempre esteve lá desde a primeira faixa. Aves são animais fascinantes, por isso têm uma presença notável na religião, na cultura popular e nas artes. Inclusive, os seus atributos são objetos de várias representações na arte. O voo é um dos atributos que destaca as aves dos demais seres vivos. Voar é a capacidade de suster-se e deslocar-se no ar com o auxílio de asas ou de membros análogos. É exatamente esse significado que mais chama a atenção no ave. Assim como várias obras de arte pegam emprestado este significado particular, Fedilson faz o mesmo com a sua primeira obra solo. O voo contido no ave é a ideia figurada do ato. Fedilson não só anuncia o seu primeiro voo artístico, como também afirma sua causa particular, que é de conectar duas cosmovisões comumente antagônicas, da terra e dos céus, do mainstream e do underground. É uma jogada interessante do artista quando invoca este significado para marcar o início da sua longa jornada. Assim como na religião e na arte, o voo das aves representa grandeza, elevação mental e de espírito, maturidade e habilidade. Afinal, só voa quem pode, não é mesmo? Como uma ave, Fedilson já mostrou que sabe e pode voar. Resta-nos agora saber onde nos levará com estes voos. Certamente que significado da ave não se esgota aí. Como linguagem figurada, podemos abusar e dar asas à nossa imaginação. Assim como os voos de águias, os temas do ave são recheados de profundidade de alma e elevação de espírito, trazendo um equilíbrio perfeito entre a humildade do artista emprestada do underground e o egotrip do mainstream. A obra é claramente uma apresentação oficial do potencial do artista ao seu público e ao mundo. A obra é assertiva e cumpre o seu timing. Depois de muita agitação, pedidos de fãs e várias tentativas de lhe rotular, depois do hype e props que recebeu dos OGs e do público por causa do preguiçoso, era normal e esperámos um PA mais egotrip a atacar os mais fracos, mas isso não aconteceu. PA deixou-nos claro no ave quem ele é e o que não é. De certeza que desiludiu aqueles que o tentaram rotular como um gladiador ou simplesmente mais um artista underground. PA é um artista completo e versátil. Isto é visível na escolha dos temas. É enfático quando mostra que não veio comprar confusão com ninguém. Ao contrário, está mais preocupado em garantir o melhor de si para a arte que faz, trazendo-nos as obras atemporais. Ave é uma obra madura e, como tal, aborda temas relevantes com maestria. Fedilson é um exímio lyricista e um excelente contador de histórias. Os temas vão desde expectativas versus autenticidade, pressão social, amor, suicídio versus depressão, discriminação versus preconceito, sucesso versus fama, racismo e empatia, relacionamentos familiares, otimismo e respeito. Sem falar da tremenda classe que demonstrou quando se abriu a nós como um livro no farto. Polêmicas, bifes e abraços, tudo é suspeito, música burra é que vende, quem é artista jumentos, reposto já dá dinheiro e pode ser fonte de sustento, por isso complementos indiretos querem ser sujeitos nessa frase, nessa fase de vender pouca vergonha. Temos bases, mas estamos quase a nos afogar nessa madonha, forma de pensar, mas quem é que nos torna? A ave é tudo isso e muito mais. É sem dúvidas um exercício perigoso para um rapper comum, tal como as aves que voam não por serem corajosas, mas por possuírem a capacidade de voar, PA iguala-se a uma e prova-nos aí a sua singularidade. Agora, reconheçamos a genialidade deste novo artista e façamos as devidas venhas. A ave levantou o voo e tem mérito suficiente para estar entre os clássicos dessa nova década do rap luso. Este foi mais um vídeo e se curtas o nosso trabalho, considera apoiar dando like e seguindo as nossas redes. Valeu!